Vamos sortear 90 dólares na conta de algum inscrito agora usando o cupom SORTE E... 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 Lobão Eu acho que é do Lobão Lobão, Lobão, você tá aí Lobão? Manda Steam sem Steam Guard aqui no Sussurro por gentileza, meu Bom guys, já tô aqui na conta do inscrito Lobex Lembrando, caso você queira depositar no CSGONET Deposite utilizando o cupom SORTE que você ganha 40% de bônus E você também participa do sorteio mensal do mês de dezembro Que conta com 7 facas Gamma Dopplers mais 7 Luas Verdes Valor aproximado de 45 mil reais Pra participar, cada dólar depositado no CSGONET Você vem aqui, preenche e já era Lobão, fala pra mim, qual faca que você quer? Porra, meu sonho é ter tal faca Qual faca que você quer? Que a gente vai tentar Quanto mais difícil for a faca que você falar Mas difícil de pegar Pô, mano, eu nunca tive nenhuma Qual faca tu achar melhor? Mano, uma faca de 150 dólares Já é uma faca interessante, né, velho? Pô, uma Shadow Doppler Do caralho, né, mano? Ó, uma tentativa fácil Duas tentativas Falhou também Ter a tentativa Falhou Vamos tentar agora Com 1% Essa daqui de 160 dólares Essa daqui já seria o Dream, velho Por favor, meu Deus Chama, clã 90 dólares Que depositamos pro inscrito Virou uma Flip Knife Case Hardened Manos Ganhamos com 90 dólares Depositado aqui, ó Depositamos 90 na conta do inscrito Ganhamos uma faca de 170 dólares E ele ainda vai poder participar Do sorteio mensal De aproximadamente 45 mil reais Em skins Ele vai ter 90 chances De ganhar, velho Ih, já chegou a faca mesmo Ah, lá ela veio Veterana de guerra Ok Ok Ela vale a bagatela De 1.018 reais A gente já vai ver Essa faquinha lá dentro do jogo Mas antes Vamos terminar De fazer aqui Os bagulhinhos Na operação, velho Que a gente tem um Negocinho legal ali Pra pegar pra ele A gente já upou ele Lá pro nível 21, velho A gente podia Ganhar esses 10 dólares Aqui pra Pra comprar o passe Pra ele, né Eu comprei a operação E pra mim Valeu a pena Sim, sim Caralho Imagina Cara, isso aqui tudo A gente ganhou Na operação lá, tá Claro, tem como pagar 10 dólares Pela operação Porém, você ganha Outros itens Uns itens Você ganha outros itens Não Você ganha mais coisas Além do grátis Você ganha também Imagina Isso aqui dá certo Existe um mundo Onde a gente ganha Uma skin de 10 dólares Só pra gente comprar O passe Tá bom, velho Mano, depositamos aqui Pra ele Opa, eu acho que a gente Upou um nível, né A gente upou um nível A gente ganha uma 5 skins Para upgrade Para trade up Então é contrato Aí, ganhamos 2 dólares de contrato 2 dólares Então agora Vamos ver Como tá A faca Do inscrito Não veio o Blue Jam Não veio o Blue Jam Veio o float 091 Um float bem alto até Mesmo sendo uma veterana de guerra Veio com um float bem alto Mas ela veio bem douradinha Talvez Batendo a luz nela Ela realce esse dourado dela Mas É uma flip De mil reais A gente ganhou ela Depositando 90 dólares Lembrando Caso você queira depositar No CSGO.net Deposite utilizando O cupom SORT Que você ganha 40% de bônus E você também participa Do sorteio mensal Do mês de dezembro Que conta com 7 facas Gama Dopplers Mais 7 luvas verdes Valor aproximado De 45 mil reais Pra participar Cada dólar depositado No CSGO.net Você vem aqui Preenche E já era Parabéns meu lindo Cupom SORT No CSGO.net Isra школ wins Esq卢 Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma